Hoje pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal apresentou um balanço de como foi 2017 pelas estradas boianas. O número de acidentes, mortes e feridos foi menor que 2016, mas em compensação, o registro de infrações foi bem maior no ano passado. Em 2017, a quantidade de acidentes nas rodovias federais diminuiu. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal apresentado hoje, os acidentes diminuíram de 3.511 em 2016 para 2.944 em 2017. Em 2017, nós tivemos uma redução de acidentes, tivemos 12,5% a menos que 2016 de redução de mortos, tivemos 217 mortos nas rodovias em 2017. O número de atuações nas rodovias federais em Goiás aumentou de 148.915 em 2016 para 234.304 em 2017. O desrespeito ao uso do cinto de segurança caiu de 23.796 ocorrências para 15.230. Já os casos de alcoolemia aumentaram de 1.756 para 1.878 e as prisões também aumentaram de 1.153 para 1.637. Só nestes cinco primeiros dias do ano, já aconteceram quatro mortes nas rodovias federais. E com a aproximação do carnaval, uma das grandes preocupações ainda é com a direção alcoolizada. A lei tem se tornado cada vez mais severa. O motorista que matar alguém ou provocar lesão grave ou gravíssima vai preso, sob pena de reclusão de dois a cinco anos. E as multas também estão cada vez mais pesadas. Hoje o valor é de aproximadamente R$ 2.935, mas a conscientização ainda é um problema. Temos que realmente fazer uma conscientização maior por parte de todos os órgãos de segurança pública que possa realmente conscientizar que se você for beber, você não deve dirigir.